Essa música, ela é muito linda Quase o Zuzu e Irene, eu sou uma pessoa humilde Coração deste amor Um beijo que quer Aí, volta A história é muito linda, né? Essa história é muito linda Eu quero saber se Já passou pela vida de vocês alguma rapariga? Eu amo A minha já passou uma rapariga E o nome dela era Juliana Ela é Juliana, não é rapariga Não pode contar não Ninguém sabe quem é, né? É, né? É mesmo Porque não é desse marido agora, né? É do passado Eu lembrei desse som Tu lembrou disso? Que era aquela coisa lá Dizia que ia estar na fábrica Estava logo metendo ganho na velha Lembro Inclusivemente, a gente ia cantar pra vocês Mas também agora ele chora Porque olha o que ele perdeu, gente Sucesso novo Do nosso quatro das coleguinhas Fala com dois, vai Onde você estava nessa hora De ninguém não atender Eu estava te esperando aqui fora E só agora vai ser Suas coisas já estão na porta A casa é minha e o carro é teu Esse é o fim da nossa história Meu coração não é mais teu Sai da minha vida Sai da minha vida Sai da minha vida Ó, o sistema, o sistema aqui ó Vai cuidar com sua rapariga Vai cuidar com sua rapariga Vai cuidar com sua rapariga E só agora vai cuidar com sua rapariga Vai cuidar com sua rapariga E só agora vai cuidar com sua rapariga Deus me dá cuidar com sua rapariga Vai cuidar com sua rapariga Se não fim da nossa história O coração não é mais teu Sai da minha casa Sai da minha vida Sai da minha vida Eu vou ficar dançando a marida Vai cuidar com sua rapariga